E a conexão à internet no Brasil ainda deixa muito a desejar. Um estudo realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR, aponta que apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade estão satisfeitos com como eles se conectam. Vamos ver agora os detalhes. A qualidade da internet no Brasil está longe do ideal. Isso é o que mostrou um estudo do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR. Segundo o órgão, apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm condições satisfatórias de conexão. Quando a análise é voltada para o campo, o número cai para 7%. Para chegar nessa conclusão, o NIC-BR avaliou 4 fatores de acesso à internet. Acessibilidade financeira, acesso a equipamentos, qualidade na conexão e ambiente de uso. Dentre eles, há 9 indicadores, esses que você vê na tela. Desses 4, os indicadores de acessibilidade financeira são os piores. De toda a população, 57% não tem conexão considerada de qualidade. Além disso, 33% dos brasileiros têm um acesso caracterizado como precário. Apesar dos dados, a situação melhorou desde 2017, quando apenas 10% da população tinha acesso satisfatório. Ainda assim, a desigualdade social na conexão é evidente. Agora, os resultados serão apresentados na reunião do G20 no mês que vem. A ideia é repetir a pesquisa para ajudar a identificar áreas que precisam de mais investimento. E você sabia que a forma como o sinal de celular é distribuído pode afetar a duração da bateria do seu aparelho? Pois então, um novo estudo traz uma solução inovadora, que pode aumentar a vida útil da bateria do smartphone em 50%. Vamos entender agora melhor essa história. E se eu te dissesse que é possível aumentar o tempo em que seu celular fica fora da tomada em 50%? Pois é, foi isso que um estudo da Universidade da Califórnia descobriu. Só que a solução, talvez, não seja tão simples. Seria necessário construir várias pequenas torres de conexão 5G em vez de uma grande torre. Mas o que isso tem a ver com a bateria do celular? Bom, um número maior de torres pequenas consome menos energia do que uma torre de grande potência. E mais, essa opção de torres menores oferece uma maior cobertura para a área. Essa estratégia ainda ajuda a economizar três vezes mais energia, evitar perdas de sinal e reduzir a pegada de carbono na região. Um dos detalhes principais nesse benefício está que as grandes torres de 5G forçam os aparelhos a transmitir grandes pacotes de dados para alcançar a rede. E isso consome muita bateria. Só que, como falamos, não é tão simples. O estudo revelou que seriam necessárias 5 vezes mais torres para alcançar a economia de bateria almejada. A vantagem é que cada uma delas teria que ter apenas 15 metros de altura e poderia ser montada no topo de postes de iluminação ou em pequenos edifícios. A vantagem é que cada uma delas teria que ter apenas 15 metros de altura. A vantagem é que cada uma delas teria que ter apenas 15 metros de altura.